Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Olha quem que já tá aí ó, no combate meus parceiros, a melhor cinza do jogo ó, o malucão de escudo já foi, a gente sabe que esses carinha de escudo é meio fortinho e meus amigos, vem com nós, que isso aqui é muita apelação, essa cinza dá de 10 a 0 na cinza da lágrima lá da imitação né, da imitadora, meus amigos é muito roubado, é muito roubado mesmo essa nova cinza aí que eu vou mostrar pra vocês tá, que é a cinza da faca negra, pequena faca negra, meus amigos, sem comentários, olha o estrago que ela faz, ela é muito rápida e ainda ela solta uns golpinhos, enquanto ela vai batendo em todo mundo aí, pode ter certeza que ela vai destruir tudo isso daí, eu vou mostrar pra vocês a localização, tá, não consigo mostrar a localização porque tá em combate, beleza, então vamos ver aqui um pouquinho, tá, eu vou dar um corte no vídeo aí, eu já mostro a localização pra vocês aí, tive que dar afastada rapaziada, porque senão, não ia dar muito certo, tá bom? Rapaziada, é o seguinte, a localização fica exatamente aqui no mapa, tá, fica bem aqui nessa localização aqui, pra vocês chegarem aqui rapaziada, nessa fogueirinha vocês precisam fazer a quest da Honey, tá bom? Não dá pra vocês chegarem aqui se vocês não fizerem a quest da Honey, você der início na quest da Honey aqui nesse altar, e aí você tem que seguir a quest, vocês fazendo a quest da Honey, você vai liberar essa área secreta aqui também embaixo aqui ó, tá bom? Então, e automaticamente, obrigatoriamente, você vai passar por esse altar do luar, não dá pra você vir daqui pra cá, você pode ver que tem um, até aparece né, que tem um caminhãozinho aqui ó, mas não tem, porque esse aqui, esse vilarejo dos albináuricos, ele fica no andar de baixo desse altar do luar, o altar do luar é o andar mais alto aqui dessa montanha, não dá pra fazer nenhum tipo aí de bugzinho pra poder subir aqui, beleza? Só mesmo fazendo a quest da Honey. Uma vez que você fez a quest da Honey, você vai passar aqui, que nem eu falei pra vocês, obrigatoriamente, vocês vão fazer esse caminho aqui, e aqui vocês vão encontrar exatamente essa mesma cinza, tá, você vai lutar contra essa cinza, muita pelona, eu estou jogando de mago, fiquei uma hora e meia pra passar dessa cinza, muito treta mesmo, mas dá pra passar. Vocês decoram aí a sequência dela, o que que eu usei pra poder passar dessa cinza, foi esse feitiço aqui, que ele segue, tá, esse feitiço segue, e também essa parada aqui de ficar esquivando invisível, tá? Então, ou seja, é muito roubado pra quem joga de mago contra essa cinza, porque essa cinza, ela desvia dos nossos feitiços, então eu tive que escolher um que segue, né, pra poder ter mais chances aí, então demorei demais, morri inúmeras vezes. Mas pode ter certeza que essa daí, sem dúvida nenhuma, é muito melhor do que a cinza da lágrima imitadora, não dá. Essa daqui, a minha pequena faca negra está sete, e tá dando um pau na minha lágrima imitadora. Beleza, rapaziada? Então esse é o vídeo, vou mostrar pra vocês a nova, nova cinza, muito braba. Valeu, fica com Deus, fica na paz, só vamos nós. Fui, tamo junto.